Bom, então pessoal, o Jimny, por ser um jipe curto, como ele tem um entre-eixo curto e o pneu um pouco largo, ele tem uma tendência a não aceitar muitos movimentos bruscos na direção, então se você nunca dirigiu um Jimny, vai pegar, ou já tem o seu Jimny aí ainda não viajou com ele, vai fazer a primeira viagem, fique atento com esse detalhe na estrada. E é isso aí então pessoal, agora a gente está se aproximando aqui da serrinha de Corumbataí, vou mostrar para vocês um pouco da subida aí, a serrinha é curta, mas é muito bonita a paisagem aqui, vamos lá. Jimny, vamos vindo com ele em quinta, aqui são 4km de serra, recomendado aí subir a 90km por hora, o Jimny já vem vindo a 100km, vamos subir aí, vamos ver como que ele vai se comportar aí, que é a curiosidade de alguns inscritos aí, né, sobre ele e como ele se comportaria na serra, então vamos lá, os caminhões pesados aí já, pendurados aí na subida, né, já viemos para a velocidade recomendada da via aqui, que são 90km por hora, aí em quinta ele vem bem, mantendo os 80, 90, aí é bom jogar uma quarta aqui para dar uma pressãozinha a mais aí, né, vai perdendo, vai perdendo um pouco, pouco, né, aqui é um pouco íngreme, talvez a câmera não mostre, e a gente está com bagagem também, né, mas vai de boa, vai bem, ó, subindo em quarta aqui, ó, mantendo 90, vai desenvolvendo uma boa velocidade, se eu viesse bem embalado lá de baixo já, talvez ele subiria com mais força aí, mas está ótimo, desenvolvendo bem aí, ó, tem curvas, tem bastante carreta, olha aí, subindo dentro do padrão, velocidade da via, sem forçar muito, sem pisar muito, quarta, ó, colocar em quinta ele vai pedir quarta de novo, olha aí, ó, tem um carro, tem um Uno ali na frente que está segurando o caminhãozinho, e vai assim, ó, agora aqui eu já vou ter que jogar uma terceira, porque a gente perdeu o embalo ali por conta do outro carro, mas aí a terceira já fica muito puxado, é quarta mesmo, o ideal dele aqui na subida é quarta marcha, e tranquilo aí, ó, para quem tinha curiosidade de ver como ele se desempenha na serra, aí, ó, três mil e duzentos giros, mantendo o oitenta na subida de quarta, tá tranquilo, agora ali já vai dar uma, uma retinha, a gente já coloca o, uma quinta marcha aí, aí, aqui já acaba o trecho da primeira serrinha, aí, ó, já joguei quinta de novo, e ele vai embora, ó, já embalou para cem, e é isso aí, pessoal, é desse jeito que o Jimny sobe a serra. A serra de Santos, lá, imigrantes, sobe bem, bem de boa também, velocidade da via, lá sobe de quinta, porque você consegue embalar o carro lá, né, e não fica perdendo muito embalo, tal, então sobe de boa, lá. Aqui, como tem bastante fluxo e é mais íngreme algumas curvas, acaba tendo que subir de quarta. de ótimo tamanho, não tem, não tem necessidade de subir mais do que isso, correndo mais do que isso também. Passando nesse momento aqui pela cidade de São Carlos, às dezesseis horas e cinquenta e oito, completando agora duas horas e meia de viagem, duzentos e quarenta e cinco quilômetros, cidade de São Carlos aqui, ó. E o Jimny a todo vapor. A Glaucia tá adorando aqui o Jimny, ó. Quem não gosta, né, é um carrinho muito bacana, gente. Carrinho bem divertido mesmo, bem legal de andar. Se você tem dúvida aí de pegar um aí, ó, não fique pensando muito, viu? Questão de espaço, como eu já mostrei aí, vocês viram que dá pra se virar e é isso aí. Carrinho bem divertido. Olha aí a loja da Havan aqui, as margens da Washington Luiz. E é isso aí, vamos lá. Daqui a pouquinho, vou mostrar aí um belo pôr do sol aí, provavelmente, pra vocês. É isso aí, então, pessoal. Agora são dezessete horas e quinze minutos. Daqui a pouco aí vai fazer três horas que nós saímos. De Osasco, já rodamos aí duzentos e setenta quilômetros. Já passamos por São Carlos. E a viagem continua muito boa. Agradável. E eu vou dar uma dica aí pra vocês agora, a respeito do Jimny, na estrada, tá? Quem já dirige Jimny, já conhece. Aí, ó. Ibaté com Araraquara. Estamos entrando agora em Araraquara. Quem já conhece, já anda com o Jimny, talvez já tenha percebido isso, né? Quem não conhece, eu vou dar uma dica aí. Se estiver pegando o carro agora, se for fazer uma viagem com ele ainda, uma dica. Um macetezinho pra vocês aí. O Jimny, por ser um jipe curto, né? Como ele tem um entre-eixo curto e o pneu um pouco largo, ele tem uma tendência a não aceitar muitos movimentos bruscos na direção. Então, se você nunca dirigiu um Jimny, vai pegar, ou já tem o seu Jimny aí e ainda não viajou com ele, vai fazer a primeira viagem, fique atento com esse detalhe na estrada, né? Na hora de fazer curvas, se você for fazer curvas com o Jimny, principalmente na rodovia, né? Procure fazer aí sempre na velocidade recomendada da via. Não abuse na entrada da curva, não entre muito quente na curva, porque por ele ser um pouco alto e com entre-eixo curto, ele acaba não aceitando movimentos bruscos, né? Tipo aquelas puxadas, às vezes, na direção. Então, evite movimentos bruscos com o Jimny pra evitar perigo de capotagem, capotamento, por exemplo, né? É... É muito importante esse detalhe, porque às vezes a pessoa tá acostumada com outro carro e ele tem essa tendência um pouco diferente, né? Às vezes você tá distraído, ele acaba, embora a direção esteja bem firme, né? Ele bem alinhadinho, se você dá aquela guinadinha pra direita ou aquela guinadinha pra esquerda, de leve, ele tende a ir muito rápido, ele obedece muito rápido. Então, procure fazer movimentos suaves, porque se você fizer um movimento brusco, ele vai acabar puxando muito, entendeu? Então, não sei se vocês conseguem entender. Se você tem Jimny e já percebeu isso, é natural, né? Justamente por essa questão do pneu um pouco mais largo e do entre-eixo curto e do carro alto. Inclusive, no manual, no manual do usuário do veículo, chama atenção pra esse detalhe, pra tomar cuidado nas curvas pra evitar capotamento, né? Não entre correndo nas curvas, porque ele não tem a mesma aerodinâmica ou a mesma aderência no solo de um carro baixo, de um sedã, por exemplo, né? Então, esse detalhe aí é importante frisar, né? Você tem que estar sempre atento, sempre ligado no que você, de fato, está fazendo na direção. Não se distraia, né? Não se distraia, porque qualquer distraçãozinha, quando você perceber, você já pode estar saindo ali no acostamento ou saindo aqui na lateral, que nem tem a faixa branca aqui, né? Às vezes a pessoa está meio distraída ali, acaba entrando ali sem querer. E aí essa distração pode ser fatal, você puxar o carro de uma vez e ele não vai aceitar esse tipo de movimento brusco, tá bom, pessoal? Então, essa daí é uma dica, né? Pra você que pensa em comprar um Jimny aí, pensa em fazer viagens com ele, ou já tem e talvez ainda não tenha pego a estrada com ele, é uma dica que eu dou aí na estrada. Muita atenção, isso serve pra qualquer veículo, né? Exemplo de veículos altos, como ônibus, caminhão. Entrar nesse tipo de rebarba do acostamento e puxar, a tendência já é não dar um resultado muito bom. Ainda mais num caso do Jimny, que além de ser curtinho e alto, ele é muito leve. Então, fica atento com esse detalhe. E o fato, inclusive, do pneu ser largo, acaba contribuindo pra isso, né? Porque se um pneu um pouco mais fino, demoraria um pouco mais, alguns milímetros a mais, pra entrar na rebarba do acostamento, o pneu mais largo, ele já tende a entrar naquela rebarba antes, justamente por ser mais largo, né? E acaba, então, tendo aí o seu tempo de reação menor. Tende o pneu largo a puxar antes do que um pneu fino puxaria. Porque ele vai entrar em contato com a parte da rebarba antes do que um pneu fino entraria, né? Então, fica essa dica aí. Fica ligado nessas questões aí, que servem como dica de segurança pra conduzir e viajar tranquilamente com o seu Jimny. E evite excesso de velocidade também, né, pessoal? Tô viajando com ele aqui, ó. A média de 100, 10, 120, que é a velocidade da via, né? Acima de 120, você já vai gastar muita gasolina, e o carro vai ficar muito a risco. Então, no máximo 120, aí dá pra você viajar de boa, tranquilo, sem correr riscos. E tendo tempo de reação muito bom, caso seja necessário. Não abuse.